Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom, para quem não sabe, não conhece, esse aqui é o canal NabroKL95, hoje trazendo para vocês mais um episódio da nossa saga de Castlevania Dawn of Sorrow para o Nintendo DS, beleza? E hoje finalmente estreando o headset novo, para a gente poder fazer uma jogatina muito mais fluente. Antes de mais nada, vamos para o mais importante que é uma explanação sobre a parte passada. Para quem não se lembra, na parte passada, nós retornamos até Dark Capel, passamos um pouquinho pela Guerre of Magnets, derrotamos o Dario Boss e vamos agora complementar a jogatina com a exploração da Demon Grass House. Então eu vou sair aqui da sala de save, tentar detonar essa Lilith que está logo do lado de fora. Lembrando que eu não vou estar indo até o topo da área porque eu já explorei na parte passada, o máximo que eu vou fazer vai ser só subir aqui para detonar esse Skillerang e esse Ghost Dancer aqui para não me encher o saco. Pronto. Vou descer aqui desse lado. Vindo aqui para a esquerda, não venho para essa sala ainda, tá? Está passando por essa sala para o completo, tem mais um Skillerang aqui desse canto. E aqui embaixo, cuidado com o Devil, tá? Que é um novo inimigo que a gente vai ter no jogo e esse que enche um pouco do saco também, dependendo das circunstâncias. Vindo aqui, tem uma sala que a gente ainda não explorou, nesse lado direito, tá? Aqui a gente vai ter uma Persephone. Persephone aqui. Opa! Caramba, que chute, hein? Beleza. Temos um dinheirinho aqui e uma cadeira para você se sentar e se reconfortar, mas como eu não quero descansar, estou destruída. Beleza. Seguindo para esse canto de cá, voltando, eu também vou ter que detonar o Devil, mas bem tranquilo. Desse lado, não desçam para cá ainda, só se vocês quiserem. Mas, eu vou estar seguindo pela porta aqui da esquerda, que eu disse para não ir. Então, vamos lá agora por ela. Deixa mais um Candelabro. Cuidado com a Lilith aqui novamente. Ela tem esses ataques de coraçãozinho, que deixa você em estado de Curse. Cuidado com esse Bono e Pilar aqui também. Detona aí rapidinho. Tem esse Candelabro também e mais uma Lilith. Mas é só o que você vai encontrar por aqui. Uma área bem tranquila. Vindo para essa sala, muito cuidado ao entrar. Entra devagarzinho para você poder ver que tem um botão automático na frente do Soma. E veja que também ao oculto tem uma espécie de painel de fundo para acioná-lo. Só você estar impressionando esse botão aqui, que eu vou dar uma pequena explanação sobre esse painel que eu gosto de chamar de Buzzle Demonico. Como vocês puderam perceber bem aqui, a gente tem um quebra-cabeça numérico. Como que vai funcionar, né, Murukai? Temos números de 1 a 15, que vão representar as salas. Até mesmo a sala do vazio, que não tem número, é representativa de uma sala. Cada sala tem um caminho diferente, que é representado por uma linha, que está exposta logo ao prolongar do quadrado. Ou seja, aquela linha que tem o número 2 aqui. Ele tem duas linhas expostas para você poder estar selecionando uma sala. Ou seja, é uma saída que pode ser interligada a uma outra de um outro número. E cada saquinha que está do lado representa uma saída diferente, que a gente já vai ter a opção de poder estar selecionando. Esse quadrado do vazio também vale como sala, tá? Só que ele ainda não tem espaço nenhum. E você tem que fazer exatamente da forma com o brinquedinho, né? Que quando você tem um espaço assim para mover as peças, é que você pode movimentar de uma a outra. O esquema aqui é parcialmente simples. A gente tem que organizar a sala de um jeito que a gente tem acesso a pelo menos um dos caminhos para poder prosseguir. Só que aqui eu vou estar mostrando de uma forma que a gente vai ter acesso a todas as salas, tá? Com duas arrumações diferentes apenas. Eu não precisei fazer mais do que duas para poder organizar as salas de um jeito que eu vou ter acesso as salas que não tem saída e as salas que tem a saída deixando todos os caminhos abertos de uma vez só. Então presta bem atenção no que eu vou fazer aqui, beleza? Prosseguindo com o nosso pequeno tutorialzinho que já vou estar passando aqui para vocês. Esquerda, direita, cima e baixo. Movimentam a seta ou o seu painel perante o que você está fazendo, tá? O botão A seleciona uma peça. Você pode estar pressionando o botão B aqui também para estar voltando a opção que também pode deixar no OK, tá? E a gente vai ter uma opção lateral ali que são o OK e o Reset. Você pode pressionar o botão A em cima de qualquer uma das duas ou aqui pode deixar o painel da forma que você colocou até o momento. Assim como também se você pressionar o botão Reset vai voltar tudo do zero, tá? Então falando dessa explicação básica para vocês, fica um pouco mais tranquilo. Eu vou estar mostrando para vocês a primeira arrumação da forma que eu fiz, tá? E assim que estiver terminada, vamos voltar aqui para a gente poder estar prosseguindo com a jornada. Então não saiam daí porque já já eu volto, beleza? Beleza galera, agora estamos de volta aqui com o nosso quebra-cabeça já praticamente montado. O primeiro esquema que eu já estou apresentando aqui para vocês é para explorar as salas que não tem saída. Que são as número 12, 9, 8 e a sala número 5. Deixa exatamente da forma que eu fiz aqui para você poder estar seguindo por esse caminho. Esse é só o número 4 ali que você pode estar trocando pelo número 13 e o número 1, tá? Tanto faz como a Falcão vai fazer. Mas contanto que tenha essa abertura e exatamente esse caminho aqui. Então vamos lá, sem perder mais tempo, vamos para essa sala da esquerda. Sala número 4. Tem a sala número 15 aqui. A sala do vazio. E aqui na sala número 12 a gente já pega o primeiro item que é a Great Sword. Tá? Aqui na aba de armas. Essa aqui é uma espada que vai dar 5 pontos de ataque a mais em relação a Falcão, tá? E que vai ser muito útil no prosseguimento caso você não tenha comprado ou evoluído uma arma. Eita, errei aqui o salto. Vamos para a sala número 7. E chegando aqui na sala 8 vamos pegar o Turquoise Study. Que é um equipamento bem interessante na aba de acessórios do uso de armas, tá? Vai dar mais um ponto de inteligência. Aí vai criar 2 de defesa e 5 de consistência. Então vai servir muito para agora para mim. Vindo aqui para a sala número 6 que cai aqui na sala 9 para pegar o Justal Corpse. Outro item secreto dessas salas. Vindo aqui na aba de body do elemento de armas. Temos aqui um aumento excessivo de ataque, defesa e força, tá? Vou aumentar 1 a 2 pontos para cada. Que vai ser bem interessante. Do número 6, saltando agora aqui para o número 2 e depois indo para a sala 5. Temos aqui a Kutal. Uma boa arma, tá? Mas que tem metade da força da Great Sword. Então não vai dar muito certo. Vou perder 16 pontos de ataque. Então por enquanto ela não vai servir. Mas é uma arma que se bem utilizada você consegue tirar todo o proveito do seu poder. Agora, voltando por esses caminhos de sala e seguindo para o outro lado. Ou seja, a gente vai estar voltando para essa sala aqui no número 15. E voltando lá para a sala onde a gente estava naquele quebra-cabeça numérico. Porque eu vou estar mostrando para vocês o segundo esquema. Então não saiam daí. Vou estar só resetando aqui rapidinho. Porque já já eu volto com um esquema que vai abrir todas as salas de uma vez só. Então não sai daí, beleza? Beleza galera, estamos de volta aqui. E olha só o esqueminha que eu montei. Tá vendo? É só você deixar os números em ordem, tá? Exatamente da ordem que eu deixei aqui. Contando com as fileiras de 1 até o 15. E deixando espaço vazio por último ali no canto direito. Então eu vou estar passando pelas salas aqui. Primeiro pela sala do nada. Depois a sala número 15. A sala número 11. A sala número 7. Vem para a terceira sala e depois para a quarta. Porque logo depois dessa sala. A gente vai ter aqui um Ring Mail. Vindo aqui na árvore de equipe e na árvore de body. A gente pode ver que vai perder um pouco de cada coisa, né? Então é melhor deixar um pouco de lado assim daqui. Já que o Crystal Corpse vai servir mais para deixar as habilidades todas no aparato. E aqui temos esse espelho. Que por enquanto vai ser inútil. A gente vai ter que ter uma certa alma exemplo dos outros espelhos. Para poder estar adentrando a esse mapa. Por enquanto deixa quieto. Volta para a sala número 4. Desce pela terceira. Passa pela sétima. E da sétima vai para a sexta. Depois a gente desce. Passa pela 10, 14. E por último pela sala número 13. Que aqui vai ter um caminho secundário. Mais uma parte pequena da Demogastron Browser. Que vai ter uma Persephone. Outra aqui na frente. Só tomar cuidado para não ser acertado. O dano dela a gente sabe. Que é aquela coisa de louco. E aqui tem mais uma sala que dá um corredorzinho do mal. Que a gente volta para a primeira área para explorar a parte de cima. Mas como por enquanto eu não tenho tudo para explorar. Eu vou só estar voltando aqui. Que aí eu vou estar complementando a área todinha. Porque temos coisas importantes a resolver ainda na Demogast House. Beleza? Depois dessa sexta sala aqui vem para a segunda. E na primeira a gente vai ter o último item oculto. Que é a Cestus. Peguei 6 itens em total. Vai diminuir uns 18 pontos de ataque. Tá? Então vai. É uma arma um pouco inútil de uma certa forma. Mas é bom para quem gosta do combate de perto. Chegando aqui a gente vai ter mais um acesso da Demogast House. Saindo daquele bloco maldito de tanto puzzle. Tá? E vai ter essas Skyler Dolls. Nessa sala aqui em especial tem 4 delas. Toma cuidado e não deixe com que elas encostem em você. Porque deixa em estado de Curse. E sua barrinha verde vai para o espaço. Uma velocidade tremendamente horrorosa. Que vai embora em 2 segundos. E você não consegue nem utilizar o poder especial. Ok. Até aí. Só vim aqui para essa sala. Cuidado com o Killer Clown. Que é mais um adversário novo que a gente vai ter por aqui. Cuidado com esse Skylerang aqui que é chato pra caramba. E subindo aqui nessa área a gente vai ter 2. Ou melhor, 2 espaços a seguir. Que vai ser um para a direita e um para a esquerda. Vou estar seguindo para a sala da esquerda primeiro. E a gente vai ter um pianinho. Bem bacana. Essas teclas aqui brancas tocam notas, tá? Mas nada de muito importante. É só uma coisa que se torna mais interativa. E cuidado ao chegar aqui com os pilares. E olha só que eu não vou exagerar em falar os pilares. Os desenvolvedores do jogo realmente gostaram dessa história de botar Bonnie Pilar em tudo quanto é canto. É brincadeira, cara. É um em cada área. Tem um esquema todo especial aqui, tá? Primeiro você destrói com a Great Sword. 6 Bonnie Pilares, tá? Depois você salta para essa área. Destrói mais alguns aqui. Destrói mais esses 4 daqui. 4 também desse quarto pilar. E no último você deixa intacto. Você salta para cima desse, tá? Vem um pouco mais para a direita. E depois você consegue ter espaço utilizando a Alma do Malfus e saltar aqui para esse lado. Tranquilo. É só isso que você vai ter que fazer. Depois, repare que a gente já tem esses blocos na sala de cima. Preste atenção se vocês estão equipados com a Alma do Baelor. Vem aqui na aba ability e confiram se Baelor está ativada. Ou em on, no meu caso. E aí você utiliza essa caneta de style para poder estar quebrando. Igual daquela forma, né? O Baelor, para quem não sabe, é aquele segundo chefe que derrotou no segundo episódio. Então a gente vem aqui, ó. Tenta destruir tudo bonitinho, na moralzinho. Deixa eu ver esses dois blocos aqui de cima. E a gente vai ter dois caminhos. À esquerda, War Factors. O novo item da Body Body. Vai aumentar um pouco o seu ataque, mas a defesa fica um pouco prejudicada. Incluindo a inteligência. Então é melhor deixar quieto. E aqui desse lado, a gente vai ter uma espécie de jornalzinho que se chama Uma News. Você já viu que a Uma News 1-1. Agora temos a 2-4, desculpa. Que é uma certa coisa que eu vou deixar para mais tarde, beleza? No vídeo especial eu deixo essas Uma News aparecerem com mais tranquilidade. Antes de descer aqui, primeiro você vai utilizar a Alma do Malphys para saltar pelo outro lado. E desço para esse cantinho aqui, bem na beiradinha, tá? Porque vocês vão cair exatamente na cabeça do Boni Pilar. Depois você vem aqui para esse canto, para não ter tantos problemas. E subam tudo de novo. Cuidado com as bolas de fogo que foram disparadas. A gente vai saltando aqui em cima da cabeça do Boni Pilar, tá? Para escapar ileso. E depois você dá uma voadora para poder escapar dessa sala. E é só isso. Fazendo que você escapa de todas as áreas de uma forma bem tranquila. Ok? Acho que não prejudicou muito não. A galera já conseguiu entender bem como é que funciona esse tema. Voltando aqui. Cuidado com esse esqueleto grande. Deveu um dano bobo, né? E vindo aqui para esse canto direito. Cuidado ao chegar, tá? E vai começar uma das áreas mais dificilhas até o acesso. Esse bowler aqui maldito. Que é mais um novo inimigo no jogo. Tem essa sala aqui. Não subam por enquanto. Tem essa sala aqui debaixo também. Mas primeiro eu vou estar detonando esse bowler aqui. Acho que dois tapas da Gregzor já matam. Ah, não. São três. É. Três tapas já matam. Dependendo do level. Um esqueleto grande aqui. Tá? E vamos para o acesso das salas. O primeiro. Quando você sai aqui em baixo. Que tem. Duas Calerdons. A gente pode matar as duas tranquilamente. E reparem que lá em cima. Tem um Hag Potion. Só que a gente não pode pegar. Porque tem o acesso em cima. Então a gente vai precisar ir para a sala de cima. Para poder pegar. De novo. Cuidado com a Lilith. Pega a moedinha. Sobe aqui. E desse lado. Ao chegar. Vocês podem muito bem estar. Tanto descendo direto. Quanto matando o Skelerang. Matando o Skelerang. A gente vem aqui para esse lado. E pega o Hag Potion. Que vai estar disponibilizado na aba de Use Items. No menu. Tá? Restaura 200 de HP. É muito útil. Quanto mais Hag Potion você tiver. Melhor. A sua jornada será. Detona aqui. Tem essa Lilith. Cuidado com ela. E ao subir aqui. A gente vai ter dois caminhos. Um para a direita. E um para a esquerda. Ignore. O caminho da direita. Por enquanto. Que você vai voltar. Para aquela área. Lá. Da Demon Rush House. E então. Vamos seguir. Para a esquerda. Porque aqui sim. É uma área importante. Temos aqui. O Caller Clown. Tá? Esse palhaço das cartas. E ainda ganhou um hambúrguer dele. Um hambúrguer. É um item. Que recupera a vida. Mas acho que se não me engano. São 20 ou 50 pontos. Não estou bem lembrado. É tanto item. Para lembrar de ponto. Que eu até esqueci. Vou estar ignorando. As outras salas. Aqui primeiro. Vem aqui. Nessa salinha. De teleporte. Que a gente vai ver. Que tem o acesso. Para teleportar. Até para a primeira área. Voltando para cá. Subindo aqui. Para esse lado. Temos o Devil. Ok. Muito cuidado. Com essa criatura. Level up. Cheguei no level 19. É. Certei. Level 19. E agora. A gente vai ter dois acessos. Primeiro. É para a direita. Aqui. Nessa salinha. Tá. Eu vou estar seguindo para cá. Tem o da esquerda também. Mas eu vou estar fazendo na volta. Cuidado com o esquerda. Ali em cima. Para ele não te prejudicar. Detona ele aqui. Aqui não tem nenhuma saída. Vira para esse lado esquerdo. Porque aqui sim. É uma área perigosa. Olha quem está ali. Além do Caler Clown. Temos um Quetzalcoat. Para encher o saco. Novidade. Você não esperaria um Quetzalcoat. Aqui nessa área. Mas tem. Que bom. Detonei com Axie Hermon. Deu certo. Detona esse palhaço também. Ele é chato. Mas a alma dele é muito boa. Se eu puder. Ele ganha em alma dele. Vai ser importante para depois. E ganha aqui um item. Acho que eu não vou ver agora. Espera aí. Boa. Aqui ó. Se eu pressionar o botão Start. Tem aqui. O café. Deixa eu ver. Ó. Ah. Tá aqui embaixo. O café. Descafeinado. Que vai. Aumentar. Consideravelmente. Os seus pontos de vida. Ou. Restaurá-los. De uma certa forma. Pronto. Agora com dois tapas. A gente já mata o Boa. Antes de ir aqui na parte de cima. Venha para esse lado esquerdo aqui. A gente vai estar complementando a área que a gente não acessou até o momento. Tem essa sala de três esquelerantes. Podem tentar dar os três. Quando chegar aqui embaixo. Não precisa voltar para aquela sala da direita não. Tá. Deixa de lado. A gente vai estar voltando. Entendido. Se você observar bem no mapa. A gente já completou a área. Vindo aqui agora para essa sala da direita. Né. De novo. Passando por ela. Droga. Ah. Tempo errado. Mas. Ok. Não tem problema não. Opa. Que isso. Esse aí está querendo me pegar aqui prevenido. Outro. Kyler Clown. Oh. Que beleza. Ganhei. A alma do Kyler Clown. Não Kyler. Porro. Beleza. Vindo aqui na aba de Zeus. Na aba vermelha. Tem que ver que. Tem a alma do Kyler Clown. Vou estar. Fazendo um testezinho. Para vocês. Para ver como é que funciona. Porque ele tem um efeito. Bem legal. Parecido com o do Gambit. Ou do Rissock. Do Hunter x Hunter. Que é uma carta. Para poder atingir seus adversários. Muito boa. Por sinal. Para alguns momentos. É necessário. E eficaz. Olha que lindo. Eu matei duas ilhas. Uma vez só. Ainda ganhei uma moeda de ouro. Beleza. Agora. A última parte dessa área. A gente vai ter duas salas a acessar. Uma para a direita. E uma para a esquerda. Mas primeiro eu vou para a sala da esquerda. Que eu acho que é mais tranquilo de uma certa forma. Está batendo aqui na. Que é a Lerdol. Mas. Você pode pegar também. Ah. O Magic Seal 3. Que vai ser importantíssimo. Para os próximos chefes daqui para a frente. Beleza. Muito fácil. Mas. Eu vou vir aqui na aba do Magic Seal. Para você poder ver. Como é que é. Esse Magic Seal 3. Já apareceu né. Mas eu vou tentar fazer um teste. Até para ver. Se o meu. Se o toque da minha tela está bom. Ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui ó. Pode fazer. Tanto com as canetas estáveis. Quanto com o mouse. Se você tiver no emulador. Então ó. Bem fácil. Não é tão difícil. É. A partir desse. Que começam os selos mais chateiros. Que se fazer de uma certa forma. E beleza. Antes de vir aqui para a sala de cima. Vem para a direita. Que a gente vai ter. Três. Killer Dolls. Aqui nessa sala. Uma hora eu falo Kyler. Outra hora eu falo Killer. Mas deixa para lá. Acho que as duas pronúncias. De uma certa forma. Deve estar certo. Eu não sei. Beleza. Aqui temos uma. Uma News 2 traço 2. Que é. Mais uma daquelas reportagens. Como eu falei. Vou deixar para depois. Um para um vídeo extra. Que fica mais fácil. De poder explicar. Já que elas são. Determinantes. Para uma certa coisa. Então. Vamos deixá-la de lado. Não é tão importante assim. Que vai afetar no jogo. Vem aqui ó. Sobe. E temos dois acessos. Um para a direita. E um para a esquerda. Na esquerda. Temos a salinha do chefe. Mas eu vou estar vindo aqui. Para a sala da direita. Porque aqui. A gente tem uma sala de save. E aqui. O que eu vou fazer. Pressionar para cima. Selecionar Yes. Salvar o jogo. E encerrar o vídeo por aqui. Ah. Mas já né meu cara. Pois é. Já batemos aqui. Quase o tempo de 20 minutos. Não sei se isso vai ficar no total do vídeo. Mas. É. Já um tempo bem considerável. Se vocês gostaram do vídeo. Quiserem deixar o seu gostei. Ou favoritar. Por favor. Fica à vontade. Se não gostou também da mesma forma. Porque afinal de contas. A sua opinião. É o mais importante para a evolução do canal. Caso tenham gostado. Se quiserem. Puder. Por favor. Inscreva-se. Porque isso ajuda bastante a gente. Ok. É. Outra coisa que. No episódio que vem. A gente vai estar enfrentando. O chefe dessa fase. Quem sabe. Não são dois chefes na parte que vem. Então. É isso. Grande abraço a todos. Valeu. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.